Então, esse barulhinho, que é tipo um chiadinho, é o cordão. Vamos ver se eu acho o galopinho. Ó, aqui já é o Kauan. No final faz um barulhinho de gotinha, de galope mesmo. O chiado de novo, então o cordão. Galopinho, então é o Kauan. Vamos lá. E o cordão. Só uma sopra. Galopinho. Coraçãozinho. É isso. Coraçãozinho. 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 Coraçãozinho.